Música FIFE LAPOIOU ANORÇAMENTO BA CONGRESSO FEDERAÇÃO FUTEBOL TEMOR-LESTE TITUIR MAI TAMBA FALHA REALIZA CONGRESSO NACIONAL RODIHILIO FALE ESTRUTURA A FON Coordenador Equipa Sucesso Candidato Presidente FIFE TELEBA A PRELURIR HONGRU RECENTOLO RIGURRU RECENTOLO RECENTEN FRANCISCO ALBODILAY BAS YEIMEN RELACIONA RO CONGRESSO FELI FIFE TELE NEVER PARRADO TÓ N lui oron AFTER MOÇO DESENTENDEMENTO RUSI CONGRESSIER STA I PAGAN lieu CONGRESSO NATIONAL FIFE TELE NIN TÓ N lui oron la realiza O DI麗CADO DICETU 해서 FIFA NIN ATO FO' APOY O ORÇAMENTO BA congresso consideram FIFE TELE Mas que o Congresso Nacional e FFT Leparado e Aclaran FIFA Fofale Loro Nen Nulo Baia Estrutura Federação Futebol Timor-Leste Atorganiza Fila Fale Congresso Fon Maia Beto Agora Congresso Continua Lá Acontece Corredor Equipa Sucesso Baia Candidato Francisco Alvarilei Declara Associação Futebol São Recentolo Da Dauné prepara o orçamento Amuto Toconro Anulo Reis em Lima Atorganiza Congresso e Atempo Badac Congresso dia 10 Fala Tamba Senhor Candidato Resigna O Congresso finalizará A Ola tem resigna Parte saída nem a Ola não identifica Mas bem Comissão Eleitoral Quando explica Primeiro, a Comissão Eleitoral Tenta a influência Para o secretário-geral Ou vice-presidente pelo direito do voto Mas estou aí com o artigo Estatuto Federação Futebol Pois é O FIFA no estatuto Direito do voto O Congresso tem o presidente Associação O secretário-geral Que o Africano O Diálogo O Brito O Natâneo A Ola tem que só O leitoral-geral Que a Ola tem presídio E o latâneo O dificuldade de sair Do Latâneo Mas quando o presidente O candidato já resignou Continua o congresso E depois tem que avisar pelo menos Que o congresso está tendo Mas parado é lá dentro E depois estou aí com a FIFA Tem 60 dias Tem que o congresso Mas até agora Até agora se dá A não irrumou essa federação Mas a ação Apoio Francisco Calvado Eu tenho a carta A minha carta Chegou para a Federação de Futebol Timor-Leste E a minha carta Realiza a lota dia 9 e agora Preparação a minha A minha ação Eu não se sento A minha ação A minha ação É de vindo de 2 mil A minha ação A minha ação Mas eu tenho O congresso De uma rua Falha FIFA Então pronto A minha ação A minha ação E acompanha o processo que a FIFA não tem muito bem, que a gente tem lá. Então, eu sou o Sérgio Rousseff, eu fui na Câmara de Neuamutu, eu preparo 25 e tal mil para meter no Congresso. Eu tenho carta para a Presidente da Federação Futebol Timor-Leste, eu tenho carta para a AFC, para o Congresso, dia 9. Mas até agora, a resposta é que não se dá. Alessio Cobra, o sub-presidente interino FFT Lenin, atua tudo, imparcialidade, para que não aconteça o Congresso e a loro não tira mais. Na competência da Federação Futebol, o presidente interino atua, se tem valor. Nós temos agora, não temos parcialidade, não temos outra, não organizamos o dia, para realizar o Congresso. O Congresso agora, tem competência da Federação Futebol Timor-Leste, e depois, nós temos a boca, para levar o Congresso. Nós temos a competência, ministro de esporte, ou juventude do esporte, mas competência, presidente interino, senhor Falo Orniniá. Antes de FIFA, AFC, no AFF, foi na ultimato do Oronha Nulo, na Federação Futebol Timor-Leste, até organizar a Fila Fala e Congresso, mas vetou agora, o resultado. Na estrutura, FFT, liderão, líder, Rússi, Domingos, trau, falo, até, no dar presidente interino. David Gonçalves, Gêmen.